Fala galera, vídeo novo começando, eu sou o Luciano Santana, pra você que ainda não me conhece se inscreve no canal e já vai dando aquele like Pessoal, a parada é a seguinte, a gente vai estar fazendo um unboxing hoje Acabei de adquirir na Black Friday aqui no Brasil um aparelho novo pro canal Esse meu S6, ele morreu E o pior é que ele estava vendido, hoje é segunda-feira pessoal E eu ia entregar esse aparelho hoje e ontem ele caiu e quebrou Eu vou estar mostrando pra vocês E a única coisa que me deixou feliz foi que o telefone novo chegou, tá aqui Por incrível que pareça, um amigo meu, nossa você comprou na Casa de Bahia? Falei, foi na Casa de Bahia, eu comprei um S7, super preço Então vamos lá, eu vou estar abrindo aqui pra gente mostrar Enquanto isso, cenário improvisado com os bonecos aqui do Capitão América Tem o boneco do Homem-Aranha, do Thor Então vamos lá, tá aqui, vou colocar ele pra cá Então olha lá galera Tá aqui ó, vou estar chegando mais perto pra mostrar pra vocês Show de bola É o Galaxy S7 É de Samsung Então vamos ver o que que vem nessa caixinha Então galera, tá aqui a caixinha Tá, do Samsung Aqui, ok Vamos abrir, tá vendo aí, ele tá lacrado Certo Então vamos lá, vamos abrir Não reparem minha faquinha Tá, faquinha Eu fui eletricista uma vez na vida, tá pessoal Então essa faquinha aqui a gente usa bastante Então vamos lá, vamos abrir aqui a caixinha, ok Vamos ver o que que tem nela Aqui um cartãozinho da Samsung, ok Vamos botar aqui do lado Vamos pegar aqui o aparelho Tá aqui o aparelho, ok Todo cuidado do mundo pra ele não quebrar Observa Todos os detalhes, ele Ele é azul Ok, olha só aqui como ele é bonito, ó Ok Essa cor é linda, top demais Olha o design dele Fim Tela 5.5 Ele tem 3.600 miliamperes Ou seja, vai aguentar o tranco bastante do canal Vamos ver o que que mais tem pra caixinha Vamos botar ele aqui pro lado Então vamos abrir aqui a caixinha Então aqui vem a Aqui dentro O manual Ok Vem A chavinha Ok Vamos botar pra cá Carregador rápido De 2 amperes Ok De 2 amperes Cabo O adaptadorzinho Que eu já vou explicar pra que que serve Ok Aqui dentro Aqui dentro ainda você tem O fone O fone Ok E vem mais 2 borrachinhas Reservas Vamos botar tudo aqui dentro E vamos falar agora do aparelho Esse é o modelo SMG 935F Como eu falei com vocês pessoal Olha o que que aconteceu O meu S6 Esse não é de dar tristeza Ele tomou um pequeno tombo Eu não gosto de usar capa Então você pode ver que ele está trincado aqui Esse foi o primeiro celular Já vão fazer 2 anos e 2 meses Que eu estou com ele Comecei o canal filmando com ele Antes de comprar outros equipamentos Vocês podem observar que o design Desse aparelho Ele é muito sofisticado Ele é muito bonito gente Eu fiz questão de comprar cor azul Por conta até do Do canal Aqui você pode botar Cartãozinho de memória micro SD Vamos ligar Ele tem uma lente de 1.6 Capturando maior quantidade de luz Deixando seus efeitos nítidos E bem detalhados O foco é muito melhor Por conta de um sensor dual pixel Muito mais rápido Algumas funções como o motion photo Você capta até 3 segundos Antes de você apertar o botão da câmera Jogos pesados são levados a sérios aqui galera O hardware dele tem 4GB de RAM Enquanto o seu antecessor tinha 3GB Como eu já disse a bateria dele Dura bastante O carregamento rápido em apenas 100 minutos Ou seja, menos de 2 horas Ou seja, 1 hora 1 hora e 40 minutos Você pode pela parte lateral aqui Colocar vários atalhos Então esse é o meu novo Meu novo instrumento de trabalho Vai ajudar muito nos vídeos do canal Para os vlogs Muito feliz Muito triste que quebrou Vou tentar consertar Estava vendido esse aparelho Para ajudar a pagar esse outro Se você é novo aqui no canal Se inscreve Dá aquele like Lembrando que tem playlist Compras no Paraguai Aproveita e adquire o guia Compras no Paraguai Por 3,99 no Mercado Livre Vai estar aparecendo aí na tela Descrição No vídeo Meu zap também está aí Aparecendo aí na telinha Manda dúvida Tamo junto Vídeo novo toda semana Mais de um vídeo por semana O canal está frenético Valeu galera Forte abraço Papai do céu proteja a gente Uma ótima semana Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau